E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como mudar o PIN do celular de uma forma super simples, rápida e fácil. Então, se você quer aprender, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, assiste esse tutorial até o final e deixe o seu like. Porque no vídeo de hoje... ...do Google, tá? Bom, o que a gente vai fazer é abrir aqui, olha, o aplicativo Google, vou achar aqui, olha, que é esse aplicativozinho aqui do Google. Ou você pode abrir o Gmail ou o Google Meet também funciona, tá? Mas para quem não tem nenhum desses aplicativos, pelo Google é mais fácil. Então, eu vou abrir... E aí A gente vai entrar basicamente no gerenciamento da nossa conta, tá? Tendo a entrada aqui, agora a gente vai clicar nessa opção aqui, que é informações pessoais. E agora a gente tem aqui as minhas informações pessoais, né? A última opção que a gente tem dentro dessa caixa é a opção senha. Ó, tá bem aqui, ó. A última alteração foi em 30 de janeiro de 2015. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar nessa opção. E uma coisa muito importante. Para você trocar a sua senha do Google, da conta do Google, você vai ter que saber a sua senha atual do Google, tá? Então, não tem como trocar sem saber, porque basicamente você vai estar confirmando a sua identidade. Então, eu vou clicar, vou colocar aqui a minha senha, né? Beleza. Agora a gente clica ali em Próxima. E ele abre aqui para a gente, ó. Senha. A gente vai fazer a alteração, colocar a nova senha, e a gente tem um nível de segurança ali que é bem interessante. E confirmar a senha. Após você realizar essa troca, ele já troca de imediato, tá? Então, é bem simples, tá, galera? A parte complicada mesmo é você lembrar a senha anterior. Então, vocês viram que é super simples. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!